A ocorrência simultânea de uma situação de subaproveitamento e de subexploração dos recursos florestais nacionais, apesar de renováveis, inviabiliza uma gestão sustentável dos mesmos. Os elevados riscos associados ao investimento florestal, concretamente os decorrentes do funcionamento dos mercados em concorrência imperfeita, comprometem a reposição da capacidade produtiva nacional. Assim, as atuais exportações estão a comprometer o usufruito dos espaços florestais portugueses pelas futuras gerações. Neste contexto, a certificação florestal, no plano regional e através do recurso a financiamento público, parece ser o instrumento perfeito para mascarar a situação de desforestação em Portugal.